A sonda Osiris-Rex, lançada em 2016 pela NASA, que se encontra em órbita do asteroide Bennu, descoberta em 99, revelou uma grande anomalia ainda inexplicável para os cientistas. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o porquê de os cientistas da NASA estarem intrigados com uma nova descoberta envolvendo o asteroide Bennu. A sonda Osiris-Rex da NASA, que se encontra em órbita do asteroide Bennu ou asteroide do apocalipse e estuda a superfície, revelou uma anomalia nunca antes vista, o que obriga a revisar tudo o que se sabe sobre o comportamento das rochas espaciais. Segundo os cientistas, trata-se de uma descoberta de inexplicáveis jatos de partículas que são ejetadas a partir do asteroide. De acordo com a NASA, a impressionante nuvem de poeira foi observada pela primeira vez em 6 de janeiro deste ano e desde então os especialistas da agência espacial aumentaram a frequência de suas observações e documentaram pelo menos 11 dessas colunas de partículas nos últimos meses. Entretanto, não está claro por que elas ocorrem. Curiosamente, embora a maior parte da poeira tenha sido expulsa da órbita de Bennu, alguma ficou circulando em torno do asteroide como pequenas luas. O próprio Bennu, na verdade, é um asteroide relativamente pequeno. Tem um diâmetro de cerca de 490 metros, um pouco mais do que a altura do Empire State Building, dos Estados Unidos. Até agora, a descoberta recente revelou mais questões do que respostas, e a natureza dessas colunas de partículas continua sendo um mistério. Entretanto, a equipe de pesquisadores espera que este seja apenas o primeiro passo para novas descobertas. A descoberta dessas colunas é uma das maiores surpresas da minha carreira científica. Disse Dante Laureta, professor da Universidade do Arizona. Bennu já está nos surpreendendo, e nossa excitante viagem está apenas começando, acrescentou especialista. A sonda Osiris-Rex entrou na órbita de Bennu em dezembro de 2018. A sonda foi lançada em setembro de 2016, com o objetivo de trazer à Terra uma amostra dos materiais da superfície do asteroide para obter informações adicionais sobre as origens do universo. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esta descoberta? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!